Oi meu povo, oi minha gente, você não pode perder o Porra Modó histórico Próximo dia 2 de dezembro, olha a turma toda aí Conjunto Bom, histórias do Emmanuel Gurriel O programa tá fantástico, Adriano e Panildo E o meu querido Jorge, pode assistir que você vai ficar impressionado O programa tá fantástico, Adriano e Panildo